Música Uma loja de venda de peças de veículos foi arrombada durante a madrugada de quinta-feira na IRS 130. De acordo com o proprietário, a porta de entrada principal da sede foi arrombada e do caixa foram furtados R$ 1.300. Câmaras de segurança flagraram a ação e as imagens foram entregues à polícia para a investigação. Música